Se você trabalha com locação de equipamentos estéticos, preste atenção neste vídeo, pois vamos mostrar algo impressionante que essas duas tecnologias podem fazer. Sozinhas, elas já entregam resultados incríveis, como o já consolidado Asgard V19, uma das tecnologias mais potentes e versáteis do mercado. E com o lançamento desse aqui, o Supra Maximus Compact ficou ainda mais fácil e investiu em tecnologia de campo eletromagnético, que através de condonações musculares entrega seus resultados surpreendentes, como hipertrofia e contorno corporal. Mas a combinação dessas duas tecnologias gera resultados ainda mais impactantes. Primeiro, começamos com a eletrocrio exposição com o Asgard. 50 minutos com as duas placas na região do abdômen com a corrente elétrica do eletrofit, já conseguimos observar resultado na primeira sessão. Mas o que poucos sabem é que durante o tratamento, a eletrocrio exposição vai liberar ácidos graxos e triglicerídeos na corrente sanguínea. Segura essa informação! Depois da sessão de CRIO, iniciamos a terapia do Supra Maximus Compact, 30 minutos de contrações. Essas contrações vão ajudar a consumir o ácido graxos e triglicerídeos que falei antes. Esse processo gera uma sinergia entre as duas tecnologias, que além de potencializar a perda de gordura, aumenta a massa magra do paciente. E a melhor parte é que os dois equipamentos são compactos e leves, tornando ainda mais fácil de trabalhar com locação. Que tal investir nessas duas tecnologias que juntas promovem o tratamento mais impactante para a região abdominal? Quer saber mais? Envie um direct ou um comentário.